E já paguei o piso nos três anos anteriores e vou pagar de novo agora. Nenhum funcionário, nenhum funcionário público de Goiás, nenhum, vai ficar sem receber até o final desse mandato, pelo menos 26% de aumento no seu contra-chefe, os funcionários estatutários. Agora vocês não vão ganhar no grito. Aqui tem um governador que peita esse tipo de coisa. Vocês são oito contra uma população inteira. Só vocês não querem enxergar. E outra coisa, muitos dos que fazem isso recebem dinheiro para vir aqui fazer esse tipo de manifestação. Respeito todo! Eu quero... Eu quero agradecer a vocês e dizer a vocês uma coisa. Eu estou trabalhando para que os hospitais do governo do estado, já estamos mudando isso em toda rede do governo estadual, sejam melhores os que os hospitais da rede privada. Aliás, eu já estou desafiando. Eu quero que algum dono de hospital privado prove que tenha alguma UTI em Goiás, melhor do que a UTI do HGG, que eu acabei de inaugurar agora. Nenhum hospital privado vai ter um atendimento ao povo como os nossos hospitais do governo. Eu estou terminando de construir o Hugo 2, que vai ser o melhor hospital de Goiás para atender as famílias que mais precisam. Estão mudando os hospitais todos, quase dobrando o hospital de urgência de Anápolis para atender bem a população. A saúde de Goiás, pelo menos do governo do estado, nunca esteve numa situação como está chegando agora, de respeito às pessoas pobres que precisam do governo do estado. 1.035 escolas foram reformadas. Vou começar a construir agora 500 quadras cobertas em escolas estaduais. Estou aumentando em mais de 5 mil homens, os efetivos dos bombeiros, Polícia Militar Civil e Polícia Técnico-Científica. Mais de 5 mil quilômetros de rodovias goianas que estavam acabadas.